Olá, você que está aqui no Facebook, na página do Paideia, essa aba aqui é para você ter acesso aos vídeos do canal do YouTube, que vão se referir muito aos temas que a gente trata aqui nessa página, de recuperação dos estudos liberais e da capacidade de entendermos esse mundo através dessa grande lição que nos foi passada através de gerações, dessa capacidade que nós temos de assumir essa tradição com coragem, entendê-la e levá-la adiante. Então, o canal do YouTube são vídeos ali, normalmente não passam de 10 minutos, normalmente em torno de 5 minutos, um pouco a mais e um pouco a menos, que visa divulgar essas grandes ideias, essas grandes obras, autores e pensamentos que ao longo dos anos eu fui tendo contato e acho que a gente tem que dividir e ajudar você a compreender melhor esse mundo. Então, não deixem de visitar o canal do YouTube, e assim a gente vai tocando os vários projetos que estão relacionados com essa página. Um grande abraço.